Cadê a foto de vocês com alegria da minha filha de testão E cadê o nome dele no sábio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa, que diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se eu te citar me avançar E se eu não quiser chorar E ninguém me fez terminar, achei que eu tô atrascendo Tô triste com medo, não me engano, escuta aí O marido, porquê? E ninguém me fez terminar, achei que eu tô atrascendo Tô triste com medo, não me engano, escuta aí O marido, porquê? Escuta o barulho do chugate da lei A curva deles viu alguma coisa, que diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se eu te citar me avançar E ninguém me fez terminar, achei que eu tô atrascendo Tô triste com medo, não me engano, escuta aí O marido, porquê? E ninguém me fez terminar, achei que eu tô atrascendo Tô triste com medo, não me engano, escuta aí O barulho do chugate da lei Alô, ouvinte, escuta o barulho do chugate Eu tô triste com medo, não me engano, escuta aí O barulho do chugate da lei Vai cuidar do chugate da lei, joga a tua mãozinha O barulho do chugate da lei O barulho do chugate da lei Deixa eu estragar E bate na palma do chugate da lei A primeira é ensaio A primeira é ensaio E na segunda vai sair o foguete Terminaram que cês terminaram A cheia e a dura pra sempre Tô triste com medo, não me engano, escuta aí Escuta aí, o barulho do chugate da lei Agora é maluco, não me engano, escuta aí A primeira é ensaio A primeira é ensaio Terminaram que cês terminaram A cheia e a dura pra sempre Tô triste com medo, não me engano, escuta aí Escuta aí, o barulho do chugate da lei Alô, ouvinte, escuta aí Alô, ouvinte, escuta aí Alô, ouvinte, escuta aí